Perdi minha conta do Google de bobeira, cara que triste, fui guardar uns conteúdos no Google Drive e quando fui ver, estava desativada. É triste demais porque eu tinha muitas fotos de famílias e minha. Velho, pra vocês que não sabem, eu já fiz um vídeo, escrevi uma matéria no site lá uns 2, 3 anos atrás falando que o Google, alertando a galera, né, obviamente, que o Google está desativando, bloqueando algumas contas de usuários que guardam conteúdos pornográficos no Google Drive, no Google Fotos ou conteúdo de abuso, exploração infantil, tem também assédio, bullying, conteúdo terrorista, spam, conteúdo de atividades nocivas e muitas coisas mais. Então, todo tipo de conteúdo, principalmente vocês que participam de grupos de amigos que ficam mandando um monte de besteira, um bocado de vídeo de acidente, de pornografia, aquela coisa toda, velho, evitem esses grupos porque muitas das vezes a gente recebe o conteúdo, né, baixa ali pra visualizar, mas esquece que fica guardado lá na galeria e se você tiver ativado o backup do Google Drive ou do Google Fotos, a foto ou a imagem vai diretamente pra essa conta e sua conta pode ser desativada. Eu vou reforçar aqui algumas informações que eu já trouxe um tempo atrás pra galera que não acompanhou essas informações. Bom, o link da matéria está aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram acessar e ler todos os detalhes, mas eu vou ler agora em vídeo pra vocês entenderem o que é que está acontecendo mais ou menos. Estamos com uma informação muito importante para compartilhar com todos vocês que possuem um smartphone Android e costumam guardar todo tipo de conteúdo no Google Fotos. Isso porque recebemos alguns relatos de que o Google está bloqueando contas de quem guarda filmes com direitos autorais e conteúdos impróprios previsto pela lei. Recebemos em nosso grupo do Facebook, Meu Motorola Brasil, porque lá a gente compartilha muitas coisas, né, um membro ajuda o outro, então, inclusive, eu fiquei sabendo dessa informação de que o Google está bloqueando algumas contas porque um membro compartilhou isso lá no nosso grupo de ajuda no Facebook. Se vocês quiserem participar do nosso grupo, tem da Motorola, tem da Xiaomi, da Samsung, está tudo aqui na descrição do vídeo. Ele relatou, né, um dos membros relatou que sua conta foi desativada sem ele saber exatamente a causa, contudo, outras pessoas comentaram no mesmo post que também tiveram sua conta desativada por guardar conteúdo pornográfico ou conteúdos nocivos, o que responderia a causa do bloqueio. Aí na matéria tem um print aqui, volto a dizer que o link da matéria está aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem, e aí eu vou ler agora para vocês exatamente o que postaram lá no grupo. O membro questionou, mano, tinha conteúdo pornográfico, se tinha isso, um outro membro comentando o post dessa pessoa que fez a publicação da desativação da conta. Tinha conteúdo pornográfico, se tinha, adeus. O dono do post respondeu, fotos que enviamos e recebemos de WhatsApp. Bem, pode ter, né, amigo, é fogo, aquela palavra que eu não posso falar aqui. Mas se fosse assim, muita gente seria bloqueada, pois o Google Fotos, quando ativo, sobe fotos do WhatsApp também. Bom, aí isso aí depende das pessoas que estão recebendo esse tipo de conteúdo, porque eu particularmente não assisto essas coisas aí, né, porque isso aí vicia, isso aí te escraviza, você fica por resto da vida só assistindo conteúdo pornográfico, aquela coisa toda, ainda participando de grupos no WhatsApp que você recebe muito disso, tem o Telegram também. E aqui eu destaquei, pessoal, os motivos que levam a sua conta a ser desativada pelo Google. Além de nudes, arquivados no Google Drive ou Google Fotos, são elencados também diversos motivos pelos quais sua conta do Google pode ser desativada, dentre eles, invasão de conta, abuso e exploração sexual infantil, assédio, bullying e ameaça, conteúdo terrorista, spam, conteúdo de atividades nocivas também, que a gente citou no início do vídeo. Então, esse vídeo aqui é somente para realertar algumas pessoas que já receberam essas informações que eu passei aqui um tempo atrás e aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso a essas informações. Então, fique esperto, porque sua conta pode ser desativada se você guardar esse tipo de conteúdo aí. Fique esperto, passeio. Agora, pensando bem, pessoal, eu estava ali editando o vídeo, finalizando para subir para o YouTube, e aí eu estou gravando essa outra parte aqui, porque eu não poderia deixar de comentar. porque o correto seria o Google, pelo menos, enviar uma notificação antecipadamente, ou até mesmo, né, viu ali que identificou que algum usuário tem um conteúdo, manda a notificação para apagar os conteúdos antes da conta ser desativada, porque o cara simplesmente recebe lá a conta bloqueada e, às vezes, não sabe nem o que é, nem sabe qual foi o motivo real. E aí eu ouvi aqui alguns comentários de outros seguidores inscritos aqui do canal que eu queria compartilhar com vocês. Ó, o Luiz está falando o seguinte, eu recebi algum vídeo de grupo de Telegram e o download automático salvou no Google Fotos. E aparece uma mensagem que minha conta foi desativada por conter conteúdo de sexualidade. Agora eu pergunto, a gente não tem direito de apagar o arquivo nocivo antes de bloquear a conta? Fica essa pergunta no ar, né? Um outro comentário de uma outra seguidora aqui, ó. A Google não poderia simplesmente ir ali e desativar as contas. Teria que ser igual o Facebook, pedir... Interessante, em outras redes sociais, não deleta logo de imediato. Não, te envia notificação dizendo que o tipo de conteúdo que você está postando não está de acordo com os termos de uso. Poderia ser assim, uma coisa tão simples, simplesmente desativar, bloquear a conta das pessoas. Não faz muito sentido. Aí ela está dizendo aqui, o Facebook pede que o usuário remova tais conteúdos porque não está de acordo com os termos. Porque nem sempre o que tem no Google Fotos, a gente sabe o que é que tem lá de fato. Então fica difícil de saber qual imagem ou vídeo está fora dos termos. Acho isso um absurdo aos usuários, sem direito a qualquer defesa. Seria muito mais simples a Google enviar uma notificação pedindo para o usuário remover o conteúdo antes da conta ser desativada, bloqueada. Mas parece que é tudo feito de forma automática. Quando o Google Fotos, por meio de robôs ali, identifica que tem um conteúdo fora dos termos, ele automaticamente já desativa a conta. Então, mano, não sei o que fazer, né? Alguém, algum representante do Google precisa ver esses comentários da galera aí para ver se eles tomam alguma atitude. Então a gente pode subir uma hashtag aí e tentar ajudar os usuários aí porque eu já recebi comentários aqui de pessoas que já perderam três contas porque é aquela coisa. O conteúdo vai para o Google Fotos, vai para o Google Drive e às vezes as pessoas não estão sabendo. Então se elas fossem avisadas, notificadas, elas apagariam o conteúdo. Evitaria que isso acontecesse futuramente. Bom, faz o seguinte, pessoal. Eu tenho um vídeo curto gravado que eu publiquei no meu Instagram. O meu Instagram está aqui embaixo. E aí vocês podem ir lá nesse vídeo, comentar, subir uma hashtag lá. Deixa a sugestão aqui nesse vídeo que eu não sei qual hashtag poderia subir. Sei lá, Google, não desativa as contas. Sei lá, deixa a sua sugestão aqui na seção dos comentários. Bom, faz o seguinte, eu vou deixar uma instrução aqui no primeiro comentário fixado do que a gente poderia fazer. Sei lá, que tipo de campanha a gente poderia subir aí. Para chamar a atenção do Google. E eu acho que é isso. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.